O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Tendo descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou de Jesus e se ajoelhou diante dele dizendo, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, depois do maravilhoso Sermão da Montanha, Jesus desce o monte, sendo seguido por uma multidão e realiza esta cura miraculosa, a cura de um leproso. Jesus, justamente para deixar claro que aquilo que ele havia anunciado no Sermão da Montanha, agora estava sendo colocado em prática. Jesus manifesta por meio das curas, dos milagres, dos sinais, o poder da palavra de Deus, o poder do amor, o poder da misericórdia de Deus. No entanto, irmãos e irmãs, a cura de um leproso não é uma cura qualquer, justamente porque, nesta cura, Jesus recupera a dignidade daquele leproso. Como nós sabemos, na cultura do povo de Israel, uma pessoa que era chagada pela lepra, essa pessoa era considerada amaldiçoada por Deus, de modo que ela precisava viver segregada, ou seja, afastada de sua família, da convivência comunitária, da convivência social. Ela precisava viver segregada, porque todos a consideravam uma pessoa amaldiçoada por Deus. Sendo assim, a cura que Jesus realiza, manifestando o poder da palavra, o poder do amor e da misericórdia de Deus, é uma cura através da qual Jesus recupera a dignidade daquela pessoa. Tanto assim, que Jesus, como nós ouvimos no Evangelho, dá àquele leproso curado, a ordem de se apresentar ao sacerdote, para que o sacerdote pudesse, de alguma forma, declarar publicamente, que aquele homem não era mais um amaldiçoado por Deus. Aquele homem poderia retomar a sua vida normalmente, poderia voltar para o seio de sua família, para a convivência social. Mas é interessante perceber que, nesta cura, depois que o leproso pede esta graça para Jesus, Jesus toca no leproso. Jesus manifesta a misericórdia de Deus tocando naquele leproso. Algo que, de acordo com a cultura do povo de Israel, não poderia acontecer. Porque uma pessoa que tocava no leproso, ficava mal vista. Porque, de alguma forma, aquela pessoa seria alvo da maldição de Deus, porque tocou no leproso. tocou numa pessoa chagada pela lepra. Isso não podia acontecer. Mas Jesus é levado pela compaixão. Jesus é movido pela compaixão. E não tem medo de tocar no leproso. Não tem medo de ser mal visto. O que era importante era recuperar a dignidade daquela pessoa. por meio dessa cura miraculosa. E dessa forma, como eu disse, irmãos e irmãs, Jesus colocava em prática o que ele havia ensinado no Sermão da Montanha. Lições de compaixão, lições de misericórdia, lições de amor a Deus, de amor a Deus no amor às pessoas mais necessitadas. Como discípulos missionários de Jesus, que nós, todos, o somos, também nós, irmãos e irmãs, devemos nos inspirar neste gesto de misericórdia de Jesus em relação aos nossos irmãos e irmãs mais necessitados. Gestos concretos de misericórdia em relação aos enfermos, em relação às pessoas abandonadas, em relação às pessoas que vivem na miséria, pessoas que vivem lutando por conta de situações difíceis, sofrimentos de ordem pessoal, de ordem familiar, sofrimentos, pessoas que precisam de ajuda, de presença, da compaixão de Deus. Eis-nos aqui, eis-nos aqui, discípulos missionários escolhidos por Deus para que, de alguma forma, possamos manifestar a compaixão do Senhor, possamos manifestar a ternura de Deus, em relação aos irmãos e irmãs mais necessitados. Como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do livro do Gênesis, o Senhor apareceu a Abraão, dizendo a ele, eu sou o Deus poderoso, anda na minha presença e se perfeito. E Deus disse ainda a Abraão, guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Irmãos e irmãs, se nós, concretamente, no nosso dia a dia, manifestarmos o amor a Deus, no amor aos nossos irmãos e irmãs, necessitados de auxílio, de ajuda, de presença, de compaixão, certamente, nós viveremos na presença do Senhor. Nós seremos alvos da bênção de Deus. Esta ternura de Deus, essa compaixão do Pai das misericórdias, que passará do nosso coração para o coração dos irmãos e irmãs mais necessitados, porém, nós seremos beneficiados por essa compaixão, por essa misericórdia, por essa ternura de Deus, vivendo na presença do Senhor, trilhando um caminho de perfeição, de santificação. nós faremos valer a graça da aliança que o Senhor estabeleceu conosco, aliança que Cristo estabeleceu em sua Páscoa de morte e ressurreição, aliança que todos nós recebemos como dom de Deus por meio do sacramento do batismo, aliança que se renova em nossas vidas, em nossos corações com o Senhor, por meio do sacramento da Eucaristia, faremos valer pelo testemunho da fé, o dom da aliança, manifestando a caridade, a ternura, a compaixão de Deus em relação aos irmãos e irmãs mais necessitados. Celebrando esta Eucaristia, nós suplicamos ao Senhor a cura dos leprosos, a cura dos enfermos, a cura dos doentes, mas que esta cura de alguma forma também passe por meio de nós, através de nós, por meio da nossa intercessão, mas também por meio da nossa presença, da nossa solidariedade, da nossa compaixão em relação aos irmãos e irmãs mais necessitados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. iva miro 110, o ataque that... to